Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau Vai, 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 vai Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver, vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver, tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, exame você Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Vai ter que dar, olha o meu pau e cabuzada, hein Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Olha o meu pau e cabuzada, hein Tenta devagar, fica devagar, o meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Quem novinha é essa, fode tipo red tube, a buceta dela pula, pisca, mas que vagalume E na hora de fuder, ela eu tive que mandar Tenta devagar, fica devagar, o meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Tenta devagar, fica devagar, fica devagar